Os melhores de Itapipoca estão aqui, os melhores carreteiros de Itapipoca estão aqui, aí é o melhor carreteiro Aí é veterano velho, aí tem que respeitar o reino, aí tem que respeitar, aí é veterano O coro aí é veterano, jarotão aí, bota os novinhos no bolso, bota os novinhos no bolso aí É show papai, aí é a tropa de elite aqui, só quem aguenta o rojão esses homens aqui, aqui é tropa de elite, os homens são diferenciados Aí é só pra quem tem sangue no olho, aqui são os guerreiros de Itapipoca, qualquer carrada chama pros homens Os homens vão dentro da Itapipoca, qualquer supermercado aí, ó, os homens são diferenciados, os homens são diferenciados É show papai, Itapipoca, Ceará, show